O programa Saber Direito dessa semana é com o professor Leonardo Estrela. O curso é sobre Direito Internacional Ambiental. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós. saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br Olá, minha gente. Meu nome é Leonardo Estrela, professor de Direito Ambiental e de Direito Internacional. E retomamos aí a segunda aula do nosso curso de Direito Ambiental Internacional do Saber Direito. Recapitulando rapidamente, aula passada, o que é que nós vimos? A aula passada, nós fizemos um apanhado histórico sobre as conferências realizadas até o momento, as grandes conferências internacionais, sobre meio ambiente, sobre proteção ambiental, sob os auspícios das Nações Unidas. Então, tivemos em 1972 a Conferência de Estocolmo, tivemos em 1992 a Conferência do Rio, tivemos em 2002 a Conferência de Joanesburgo e tivemos em 2012, recentemente, a Rio mais 20. Ou seja, quatro conferências internacionais sobre meio ambiente. Mas por quê? Por que falar isso de novo? Qual que é a grande relação disso com o tema da aula de hoje? A aula de hoje, na verdade, nós trataremos dos princípios do Direito Ambiental Internacional. E aqueles alunos que gostam muito de Direito Ambiental vão perceber, em um instituto, que vários princípios típicos, adotados e efetivamente aplicados no Direito Internacional, também são princípios do Direito Interno. Então, prevenção, precaução, desenvolvimento sustentável, notificação, informação, todos esses princípios em âmbito internacional, também estão aqui presentes. Alguns até efetivados na nossa Constituição, lá no artigo 225. Agora, essas conferências internacionais, elas foram importantes, e por isso a gente tem que retomá-las em algum momento, porque a maioria, aliás, a imensa maioria desses princípios que falarei hoje, foram inicialmente estabelecidos nessas duas grandes declarações das Nações Unidas que analisamos na aula passada. Quais são elas? São a Declaração de Estocolmo, de 1972, e a Declaração do Rio, de 1992. Esses dois textos internacionais, apesar de não serem obrigatórios, já que são resoluções das Nações Unidas, eles trouxeram uma série de princípios ambientais que os Estados têm que respeitar nas suas práticas protetivas. Quando os Estados, então, buscam a cooperação internacional para fazer um tratado, esse sim, um texto obrigatório, um texto normativo que todos têm que cumprir, nós perceberemos o seguinte, vários dos princípios estabelecidos nessas declarações são depois positivados em um tratado internacional. Então, a Convenção de Diversidade Biológica tem lá o princípio da prevenção. A Convenção sobre Biossegurança, o Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança, tem lá o princípio da precaução. A Convenção de Viena para a proteção da camada de ozônio, assim como o Protocolo de Montreal de 1985 e 87, os dois tratados, também possuem lá princípios ambientais, responsabilidades comuns, mas diferenciadas e assim por diante. Então, o que nós veremos é o seguinte, esses textos normativos, todos, têm um conteúdo principiológico muito grande. E quais são os grandes princípios, ou os mais importantes, do direito ambiental internacional? É lógico que tem autor que vai trazer 15, 18 princípios. Na aula de hoje, nós nos ateremos apenas a alguns princípios que, na minha opinião pessoal, são, sem sombra de dúvidas, mais importantes para a proteção ambiental. Por quê? Porque são princípios basilares que fazem com que todo o direito internacional ambiental se conforme à ideia de proteção ambiental. Para dar só um exemplo, já adiantando um pouquinho a aula de hoje, prevenção. Imagina uma proteção ambiental sem prevenção. Olha, dano ambiental. Aqui eles têm civilista de plantão, né? Não, não tem problema. Correr um dano, você repara. Perfeito. Excelente. Reparação de dano é ótimo. Quando ele é? Possível. Ou seja, reparar o dano é muito bom, mas o dano ambiental possui uma série de características, possui uma série de complexidades que, às vezes, fazem com que ele seja de reparação impossível. Exemplo, uma espécie desapareceu. Acabou. Não tem como reparar. Ou então, alguns outros institutos, um patrimônio histórico e cultural, um patrimônio mundial. Aí tem gente que vai me perguntar, opa, mas espera aí, patrimônio mundial é meio ambiente? É, é meio ambiente. Aliás, a noção de meio ambiente tem um aspecto cultural tremendo. Agora, eu danifiquei um patrimônio mundial, ouro preto, que é patrimônio mundial da humanidade, protegido, presente na lista da Unesco. Aconteceu algum dano com ouro preto? Tem jeito de reparar aquilo? Dependendo do dano, não. É impossível. Então, por essa complexidade, eu tenho que tomar medidas, o quê? Preventivas. A importância do princípio aí. Mas qual é, então, o primeiro princípio que eu quero falar com vocês? É, sem dúvida alguma, aquele que mais é discutido, é aquele que tem mais literatura sobre ele. É engraçado, até Pedro Bial, no BBB, fala dele, que é o princípio do desenvolvimento sustentável. O que é o princípio do desenvolvimento sustentável? Como é que ele surgiu? Qual é o seu conceito? E quais são as suas principais características? Desenvolvimento sustentável? A gente viola a passada, não sei se vocês se recordam. Mas lá em 1972, a Declaração de Estocolmo, ela estabelece que eu tenho que proteger o meio ambiente, preservando os recursos para as presentes e futuras gerações. Eu tenho aí o embrião do que viria a ser, então, o desenvolvimento sustentável. Por quê? Porque em 1987, as Nações Unidas, elas criam uma comissão internacional. Essa comissão teria função, teria duas funções, dois deveres. Quais são esses dois deveres? Primeiro dever, ela deveria fazer um apanhado geral da situação ambiental no mundo. Algo fácil, né? Ou seja, quais são os problemas que o mundo enfrenta e como fazer para tentar, pelo menos, mitigá-los ou evitá-los. Algo já, em si, extremamente difícil. E o segundo desafio dessa comissão, esse sim, para mim, pensei que nunca iam conseguir fazer, era o seguinte, qual que é o grande problema ambiental? O grande problema ambiental é o seguinte, que a gente tem dois institutos no meio ambiente. A gente tem, de um lado, proteção ambiental, proteção da natureza, e, de outro lado, a gente tem desenvolvimento econômico e bem-estar humano. O que eu quero dizer com isso? De nada adianta eu trazer uma proteção plena à natureza, destruindo ou limitando o bem-estar humano. Eu não vou voltar à idade das pedras, porque é ambientalmente correto. Todo mundo, eu, por exemplo, vou sair daqui, vou pegar um automóvel. Ah, um automóvel tem aço. Ah, ele causa aquecimento global. Mas é a vida moderna. Então, eu não posso ter uma proteção ambiental exacerbada, assim como eu também não posso ter um bem-estar extremo, esquecendo-se da proteção ambiental, consumindo de modo exagerado, ou seja, tendo uma série de produtos e benesses ambientais ou de facilidades na minha vida social que vão prejudicar a natureza. Então, meio ambiente ou direito ambiental é isso. É conciliar esses dois institutos. Mas como fazer para conciliar isso? Ou seja, como fazer para conciliar crescimento econômico de um lado, que é o que os estados buscam se desenvolver. Então, como conciliar crescimento econômico com a questão da proteção ambiental? Ou, de outro modo, como utilizar de modo racional e ambientalmente correto os meus recursos na busca pelo tão sonhado crescimento econômico? Então, essa questão foi a chave de toda a comissão para elaborar o seu documento final. Então, é interessante que essa comissão, então, ela cria um instituto, ela cria um princípio. E esse princípio diz exatamente isso. É possível, sim, que cada país consiga crescer, se desenvolver economicamente e, ao mesmo tempo, proteger os seus recursos. De que modo cada país agirá para tentar alcançar esse objetivo? Ele agirá de modo sustentável. Ou seja, cria-se, assim, então, a comissão um princípio que estabelece e que consegue conciliar crescimento econômico e proteção ambiental. É o princípio do desenvolvimento sustentável. Essa comissão estabelece isso em 1987 num relatório muito famoso que recebeu o nome de relatório Nosso Futuro Comum. Bate aí na internet que vocês vão achar. Ou, então, o nome do relatório, pela fama que teve a presidente da comissão, a presidente que, enfim, que gerenciou os trabalhos dessa comissão, o papel dela foi tanto destaque, tanto destaque, que o relatório acabou pegando o nome dela. É o que a gente chama de relatório Bruntland. Bruntland é o nome da mulher que foi a presidente da comissão. É Gro Harlem Bruntland. Então, o relatório Bruntland ou o relatório Nosso Futuro Comum é a mesma coisa. Qual é a importância prática dele para a gente na aula de hoje estudando princípios? A importância prática para a gente é o seguinte, é ele que estabelece o que é desenvolvimento sustentável. Ou seja, é ele que vai fazer essa conciliação de aspecto e crescimento econômico com aspecto e proteção ambiental. Ele vai conciliar os dois institutos. Ou seja, é até interessante, em direito ambiental, a gente tem alguns aspectos, né? Tem muita gente, não tem que proteger o meio ambiente de tudo quanto é jeito. Mas esquece que o homem é a parte integrante do meio ambiente. Tem alguns que até falam, né, que são os ecochatos ou ecochiitas. Eu tenho uma expressão extremamente interessante que eu escutei outro dia, que é a figura do biodesagradável. Ou seja, é aquele sujeito que tenta proteger demais o meio ambiente, às vezes até por lei, mas esquece que nós, homens, seres humanos, estamos ali o quê? Inseridos. E eu tenho que ter desenvolvimento. E quando eu falo em desenvolvimento sustentável, o que essas pessoas também esquecem é que a palavra inicial do princípio, a palavra inicial do conceito, ela é desenvolvimento. O que eu quero dizer com isso? Ah, então o princípio tem um viés essencialmente econômico. Não. Eu não estou querendo dizer isso. O que eu estou querendo dizer é que de nada adianta eu ter uma proteção ambiental exacerbada, rigorosa e às vezes até muito radical ou irracional, se eu não tenho também o quê? Essa proteção ambiental acompanhada de um crescimento da qualidade de vida humana. Por isso desenvolvimento. Exemplo, sabem qual é o principal problema ambiental no mundo para as Nações Unidas? Aí tem gente que vai falar Ah, professor, é muito fácil. O problema ambiental deve ser aquecimento global. Deve ser, sei lá, degelo de calota polar que os mares vão aumentar, vai desaparecer, muito lugar. Não. Deve ser desertificação o problema. Deve ser espécies que estão ameaçadas de extinção. O principal problema ambiental para as Nações Unidas é a pobreza. E por que ela definiu a pobreza como um assunto de prioridade ambiental? Porque é possível se falar em proteção ambiental de uma pessoa ou de toda uma população, às vezes, que não tem acesso a condições mínimas de sobrevivência? Não. Não é possível falar em meio ambiente. Lembrando que meio ambiente, a própria palavra já estabelece. Meio é o meu entorno. Se é o meu entorno, eu tenho que proteger o instituto tendo em vista o quê? Uma relação humana. O homem ali se insere. Por isso, a importância do desenvolvimento sustentável. Ele tem um aspecto também social que é fundamental. Então, eu deixo de proteger o meio ambiente em si mesmo, somente. Ou seja, eu passo a não mais somente proteger recursos naturais. Não. Eu passo também a proteger recursos naturais. Eu também protejo o meio ambiente, considerado autonomamente, mas eu também protejo esse meio ambiente, esse recurso, em relação ao aspecto social, em relação à vida humana, em relação à qualidade de vida. E aí, eu faço uma ponte, uma ligação tremenda, um vínculo estreito entre proteção ambiental e proteção a direitos humanos. Aliás, se vocês forem ler lá, o Protocolo de São Salvador, de 1988, Protocolo à Convenção Americana de Direitos Humanos, ou Pacto de San José da Costa Rica, como todo mundo conhece, o Protocolo de São Salvador, salvo engano, no artigo 11, ele estabelece o seguinte, que todos têm direito ao meio ambiente sadio. Ou seja, como garantir dignidade da vida humana se eu não garanto uma natureza e um meio ambiente que é minimamente o quê? Limpo, sadio, saudável. Essa é a característica do desenvolvimento sustentável. Mas o que é, então, desenvolvimento sustentável? Qual que é o conceito de desenvolvimento? Até falei aula passada, mas vamos repetir agora. Desenvolvimento sustentável, lá nesse relatório Brundtland, lá no relatório Nosso Futuro Comum, está estabelecido da seguinte maneira, desenvolvimento sustentável é aquele que garante as necessidades do presente sem comprometer a satisfação das necessidades das gerações futuras. Ou seja, ele é extremamente simples. Tudo que ele estabelece é, eu passo a ter um controle agora que é intergeracional. Ou seja, eu posso hoje utilizar a natureza perfeitamente para me desenvolver. Utilizo a natureza hoje para me desenvolver, desde que eu garanta que as futuras gerações também possam o quê? Usufruir dessa natureza para também se desenvolver. Por isso, a gente estabelece que esse conceito é um conceito intergeracional. Mas ele não para só aí, não. Então, nessa simplicidade toda do conceito, ele guarda uma série de aspectos mais complexos. Por que ele tem aspectos mais complexos? Primeiro, pelo seguinte, o que é necessidade? Então, necessidade é um conceito que vai variar muito no tempo e no espaço. Exemplo, as necessidades da sociedade brasileira na década de 40 não são as mesmas necessidades dessa sociedade hoje. ou um outro aspecto, as necessidades de Minas Gerais não são as mesmas do Pará, do Paraná, de São Paulo, da Bahia e assim por diante. Perceberam? O conceito, ele vai variar no tempo e no espaço. Ele vai variar no tempo porque a sociedade se desenvolve e as necessidades de hoje não são as mesmas de ontem e não serão as mesmas de amanhã. Além disso, é um conceito que vai variar no espaço também. Por quê? Porque as necessidades da França não são as mesmas necessidades do Brasil, que não são as mesmas necessidades da Índia e assim por diante. Está aí a importância do princípio. Por isso que a Agenda 21, documento criado lá na Eco 92 que vimos na aula passada, ela estabelece as metas globais para preservação e para efetivação do desenvolvimento sustentável em cada país. Só que cada país deve o quê? Implementar a sua própria Agenda 21. Nós temos a Agenda 21 brasileira. Está lá. Uma série de ações que o Brasil deve adotar para privilegiar e para se alcançar o desenvolvimento sustentável no século 21. Então, nós começamos a falar até agora sobre desenvolvimento sustentável, sobre princípios ambientais importantíssimos para qualquer conformação do ordenamento jurídico protetivo da natureza em âmbito internacional e vamos então para a primeira pergunta da aula de hoje para saber se há até aqui alguma dúvida. O desenvolvimento sustentável é o mesmo para todos os países? Excelente. Obrigado, Raíssa. É exatamente isso que eu estava dizendo. Excelente pergunta. Não, não é o mesmo. Não é o mesmo porque existem diferenças. exemplo para Raíssa entender bem essa noção. Se formos analisar a Agenda 21 brasileira e a Agenda 21 francesa, vocês perceberão o seguinte. A Agenda 21 brasileira, ela dá um peso muito grande ao papel do Estado como promotor de políticas de preservação ambiental. Por quê? Porque aqui a gente tem uma concentração muito grande de poderes na mão do Estado e é ele que vai agenciar isso. É ele que vai propor programas, propor planos, metas, incentivos fiscais, tributários e assim por diante. Já a Agenda 21 francesa, não. Ela traz pouquíssimas funções e prerrogativas estatais e estabelece no centro ali da promoção dessa sustentabilidade a sociedade civil. Por quê? Porque ali na França eu já tenho bases mais sólidas para que a sociedade possa agir plenamente. Perceberam a diferença? Ah, meu professor, você está falando que a França, então, do ponto de vista ambiental, é mais desenvolvida que o Brasil? Não. Não foi isso que eu disse. O que eu disse é que as necessidades da sociedade francesa e brasileira são diferentes. ou seja, lá eles têm um ideal de preservação e um modo para conseguir essa preservação que é diferente do nosso. Por isso, o conceito de desenvolvimento sustentável não é único, ele varia ao longo do tempo. Agora, alguns institutos, esses são iguais. A ideia de proteção, a ideia de estabelecer economia diretamente vinculada ao meio ambiente, esse permanece. e a nossa Constituição já tem um viés, ainda que indiretamente, obviamente, de desenvolvimento sustentável. Quando o caput do artigo 25 estabelece o quê? Que eu tenho lá, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial, sadia, qualidade de vida, eu imponho ele ao poder público e à coletividade, olha só, o dever de defendê-lo para as presentes e futuras gerações. Eu já tenho um viés de sustentabilidade aí. Além disso, lá no artigo 170 da Constituição, muita gente esquece disso. O que diz o artigo 170? Está lá, da ordem econômica. O artigo 170, ele é claro, ao estabelecer que a ordem econômica, aí fundada na valorização do trabalho humano, livre iniciativa, tem por fim assegurado a todos a existência digna, conforme os ditamos da Justiça Social, observados os seguintes princípios. passe o olho ali naqueles princípios. Vocês vão ver propriedade, vocês vão ver defesa do consumidor e vocês vão ver um princípio que é a defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto dos produtos e serviços oferecidos. ou seja, na nossa Constituição, já há tentativa, a nossa Constituição é de 88, já há essa tentativa extrema de conciliar os dois institutos, desenvolvimento sustentável ou desenvolvimento industrial, desculpe, desenvolvimento econômico com proteção ambiental. É possível fazer, é fácil fazer. Agora, desenvolvimento sustentável, ele tem uma característica e ele não só é um princípio em âmbito internacional, ele não só é hoje um princípio estabelecido por quase todos os direitos internos de cada país, mas ele é um princípio também que pode solucionar diversos conflitos. Então, toda vez que eu tenho esse embate direto entre economia e meio ambiente, eu tenho que analisar exatamente qual é o bem maior, qual é o bem maior protegido. Vou dar um exemplo que vocês vão entender melhor. tem um autor que trabalha muito com desenvolvimento sustentável, um autor francês, e ele vem dizer o seguinte, ele vem dizer, olha, para uma política de desenvolvimento sustentável ser bem sucedida, não basta que ela seja ecologicamente correta e não basta que ela seja economicamente viável. Se ela for economicamente viável e ecologicamente correta, ela vai fracassar. Aí vocês vão perguntar, mas pô, peraí, que contradição que é essa? Então, eu concilio exatamente esses dois institutos, viabilidade econômica, com correição ambiental, e você diz que ela vai fracassar? Vai. Por que ela vai fracassar? Porque ela esqueceu o terceiro vetor da sustentabilidade, que eu falei no início dessa aula. Qual que é o terceiro setor? É o aspecto, vetor, é o aspecto social. social. Então, de nada adianta ela ser economicamente viável, ecologicamente correta, se ela não é o que? Socialmente sustentável. Ou seja, eu tenho que ter o viés social em toda política. Lembra da pobreza das Nações Unidas? De nada adianta trazer uma ideia de preservação ecológica extrema ou de desenvolvimento extremo, se eu tenho toda uma população à margem desse sistema. Exemplo fácil. Todo mundo vai perceber isso. Coleta seletiva. Quer algo mais sustentável do que a coleta seletiva? Coleta seletiva, eu tenho o quê? Viabilidade econômica, já que eu tenho muita empresa o quê? Que ganha dinheiro. Com isso, ela é viável. Tanto é que o Brasil, hoje, em questão de latinha, o campeão mundial recicla quase 98% da sua produção de latinha de alumínio. Então, eu tenho a viabilidade econômica. Ela é correta? É lógico. Eu estou reutilizando o produto, eu estou reaproveitando. Então, eu tenho aí um viés ambiental muito forte. Agora, de que ponto ou como ela é socialmente correta? Como que ela pode ser implementada do ponto de vista social? Eu tenho aí, e todo mundo sabe isso, diversas cidades têm, diversas associações de catadores de papel que fazem esse trabalho de coleta. Perceberam a junção dos três vetores? Ela é socialmente viável, ela é ambientalmente correta, e ela é economicamente interessante. Há pouco tempo, aqui mesmo, na TV Justiça, eu participei de um programa com um sujeito que reciclava pneus. Pneu, hoje, é um problema. Ele fazia um trabalho de reciclagem, um trabalho, um artesanato com reciclagem em pneus, está aí, proposta. Ele empregava não sei quantas pessoas, eu acho que mais de 20 pessoas já na sua indústria. Então, isso é a ideia de sustentabilidade. Eu tenho que ter esses três vetores. E quando eu falo em três vetores, eu também lembro de algo que é muito comum, as crianças hoje, todas já na escola, já aprendem. E a gente ainda tem uma série de dificuldade, que são os chamados três R's da sustentabilidade. Isso vocês vão ver em vários locais, eu já vi até cair em concurso público a questão dos três R's. O que são os três R's? Eu tenho que, nessa busca pela sustentabilidade, tentar reduzir, reaproveitar ou reutilizar e reciclar. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho que tentar mudar as bases da minha produção e consumo. Não sei se vocês repararam, mas a produção e consumo hoje, eu tenho uma inversão da própria lei básica da economia, que a lei de oferta e procura. O que a lei de oferta e procura estabelece? Ou seja, eu vou produzir mediante uma procura. Sujeito, quanto mais procura, mais eu produzo. Vocês perceberam como é hoje? É uma inversão. Ele produz, ah, mas não tem a procura? O que ele faz? Ele cria a necessidade de procura. Então, ele cria esse desejo consumista. Eu tenho que tentar reverter essa equação. Eu tenho que tentar reverter essa equação em que sentido? Ou trazendo produtos ambientalmente corretos, sustentáveis, porque eu não posso esquecer o viés da qualidade de vida, ou tentar realmente o quê? Reaproveitar e reutilizar os produtos. É aí que essa indústria, hoje, essa nova indústria da reciclagem, tem um peso muito grande. A esses três R's, eu acrescentaria ainda um quarto R, que é a figura do respeito. Ou seja, já que eu estou falando de aspecto social, já que eu estou falando de viabilidade ambiental e econômica, o papel, ou esse R do respeito, é também fundamental. Por que ele é fundamental? Adianta fazer coleta seletiva se cada cidadão, na base, em sua casa, não separar o lixo? Não adianta nada. Então, essas são as características do desenvolvimento sustentável. Situações em que ele é aplicado. Porque o aluno agora pode estar, o pessoal aí de casa deve estar, pô, mas está muito geral, isso está muito político, como que eu vejo isso? Você quer ver desenvolvimento sustentável na prática? Regras da Organização Mundial do Comércio. Está lá. Se vocês forem olhar os princípios da OMC, um deles é sustentabilidade. É conciliar as normas de proteção econômica internacional com proteção ambiental, com viés ambiental. Existem diversos casos na OMC que trabalham com essa ideia de sustentabilidade. Recomendo, é interessante analisar alguns deles. Agora, além do desenvolvimento sustentável, que é sem dúvida alguma hoje, dos principais, se não o principal princípio ambiental, eu tenho um outro e esse é típico da sociedade internacional. Esse é típico do direito internacional, em âmbito interno ele não existe, porque é o princípio chamado princípio das responsabilidades comuns, mas diferenciadas. Esse princípio foi estabelecido na Declaração do Rio. Olha o que diz a Declaração do Rio. Lá, no princípio 7, os Estados devem cooperar em um espírito de parceria global para a conservação, proteção e restauração da saúde e da integridade do ecossistema terrestre. Considerando as as distintas contribuições para a degradação ambiental global, os Estados têm responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Os países desenvolvidos reconhecem a responsabilidade que têm na busca internacional do desenvolvimento sustentável, em vista das pressões exercidas por sua sociedade sobre o meio ambiente global e das tecnologias e recursos financeiros que controlam. Esse princípio é fundamental. Por que esse princípio é fundamental? Alguns autores até dizem que esse princípio nada mais é do que um mea culpa, ou seja, uma confissão de culpa dos países ricos, que é basicamente o seguinte, olha, eu sou, sem dúvida alguma, o principal poluidor, o principal degradador, até por isso, às vezes, alcancei esse desenvolvimento que tenho hoje, e por isso sou também o que? O mais rico. Então, já que eu sou o que mais poluo ou o que mais polui, e já que eu sou o que tem mais recursos financeiros, o que eu vou ter que fazer? A responsabilidade para cuidar e para preservar a natureza é de todo mundo, entretanto, esses têm que ter mais responsabilidade que os demais. Em que sentido e como praticamente eu consigo perceber isso? Do mesmo jeito que o desenvolvimento sustentável, ele tenta conciliar o domínio econômico com a proteção ambiental, o princípio das responsabilidades comuns mais diferenciadas, ele também faz isso. Então, fundos de meio ambiente, tem um fundo das Nações Unidas, um fundo global para ações ambientais. Esse fundo é alimentado por contribuições dos Estados. E é óbvio que os países ricos têm que contribuir o quê? Com um aporte financeiro maior. Então, ações para controle e combate à desertificação no continente africano, eu tenho dinheiro desse fundo, é um fundo ambiental gerido pelo Banco Mundial e pelo PNUMO, Programa das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente. O aporte dos países ricos é evidentemente muito maior do que o dos países pobres. Mas não se resume a isso não. Então, essas responsabilidades comuns mais diferenciadas, elas pegam o aspecto financeiro, mas o que nos interessa aqui num programa Saber Direito, elas pegam também o aspecto jurídico. como que elas se interessam pelo aspecto jurídico. Elas podem trazer obrigações diferenciadas para determinados países. Exemplo, às vezes eu tenho um tratado que estabelece um prazo maior para os países cumprirem as obrigações ali impostas. O Protocolo de Montreal sobre camada de ozônio é um bom exemplo disso que eu acabei de falar. O Protocolo de Montreal estabelece o seguinte, ele basicamente resumindo em grosso modo, ele estabelece que o gás CFC é um gás que causa destruição na camada de ozônio, assim como outros gases. Então, o objetivo é tentar limitar ao máximo a produção de gás que causa destruição da camada de ozônio. Os países ricos têm um prazo até, exemplo é hipotético, têm um prazo até 1998 para reduzir em 20% sua produção desses gases. Já os países pobres ou em desenvolvimento teriam um prazo de até 2008. Perceberam a diferença? Ou seja, a obrigação para os países ricos é diferente da obrigação para os países em desenvolvimento ou países pobres, que tem um prazo maior de adequação totalmente condizente com a ideia de responsabilidades comuns mais diferenciadas. Vamos, então, passar para uma pergunta para ver se há alguma dúvida em relação ao princípio da responsabilidade comum mais diferenciada ou ao princípio do desenvolvimento sustentável. Vamos lá! Os países ricos e pobres devem respeitar as mesmas normas de proteção? Excelente, Humara. Obrigado, muito obrigado pela pergunta. Olha, nessa pergunta a Humara conseguiu resumir todo o pensamento da aula até então. Por quê? Eles têm que respeitar as mesmas obrigações? Vamos lá, juridicamente, a partir do momento em que os estados ratificam um tratado, as obrigações de proteção são as mesmas. Guardo o que eu acabei de dizer. Ou seja, quando dois países assinam um mesmo tratado, eles têm as mesmas obrigações. A responsabilidade por proteger o meio ambiente, ela é comum. Entretanto, o próprio tratado pode estabelecer o quê? Deveres específicos, concretos, diferentes, tendo em vista a situação econômica, financeira e de desenvolvimento de um país. Então, um outro exemplo para explicar melhor a questão, esse problema de responsabilidade comum mais diferenciado, esse princípio, a gente pode trabalhar com o protocolo de Kyoto, que é um tratado que todo mundo conhece. O protocolo de Kyoto estabelece o quê? Uma lista de seis gases que eu tenho que reduzir a sua emissão. Agora, quem que tem que controlar esses gases? Ou seja, quem tem que realmente reduzir os gases que causam efeito estufa? Não são todos os países, não. são somente aqueles países presentes no anexo 1 da Convenção Quadro sobre Alterações Climáticas. Por que isso? Porque o próprio sistema normativo de mudança do clima percebeu o seguinte, que certos países, eles são absolutamente irrisórios no aquecimento global. E já os países ricos, que são os que mais poluem e que são os que mais lançam gás de efeito estufa, eles teriam, então, maiores responsabilidades. Se vocês forem, então, analisar a lista dos países presentes no Protocolo de Quioto e na Convenção Quadro sobre Alterações Climáticas, vocês vão perceber que é uma lista de mais ou menos 30 países. Quais são eles? Na sua imensa maioria, países ricos. Exemplo, é até uma crítica que se faz ao protocolo e ao sistema de mudança do clima. Brasil, China e Índia não possuem obrigações jurídicas de redução especificadas no protocolo. Por quê? Porque partiu-se do pressuposto de que esses países ainda estão buscando o seu desenvolvimento. A responsabilidade por limitar e por estabilizar a concentração de gases é de todo mundo, inclusive Índia, Brasil e China. Entretanto, as obrigações específicas do tratado são só para aqueles países do anexo 1. Dentre eles, não se encontram esses três. Perceberam a ideia de responsabilidades comuns mais diferenciadas? Todo direito ambiental internacional, de certo modo, partilha dessa ideia. Por quê? Porque as necessidades, e aí pegando o vínculo com o desenvolvimento sustentável, as necessidades de desenvolvimento dos países e o grau de desenvolvimento não é o mesmo, nada mais justo do que diferenciar juridicamente, então, essas obrigações. Agora, falei de dois princípios, desenvolvimento sustentável e falei da responsabilidade comum mais diferenciada. Eu vou falar daquele que é, na minha opinião pessoal, o princípio mais importante do direito ambiental, seja ele interno, seja ele internacional. É o princípio da prevenção. Por que princípio da prevenção? porque, na verdade, toda, toda a legislação protetiva da natureza, ela tem que ser preventiva, ela tem que se balizar por medidas preventivas para que eu haja e para que eu consiga evitar o dano. ou seja, eu tenho que tentar fazer com que o direito seja eficazmente garantidor da ideia de preservação antes que o dano ocorra. E por que eu tenho que tentar garantir essa efetiva proteção antes que o dano ocorra? Porque, na imensa maioria das vezes, uma vez ocorrido o dano, ele será irreparável, ele será irreversível. Está aí a importância das medidas preventivas. Se vocês forem analisar os tratados ambientais internacionais, eu arrisco a dizer 95 ou mais por cento deles trazem expressamente a adoção, a necessidade e a obrigatoriedade de se adotar medidas preventivas para se evitar o dano. Exemplo de medidas preventivas. Algumas estabelecidas até aqui internamente. Fazer, por exemplo, antes de iniciar uma atividade, fazer um estudo de impacto ambiental. Ah, mas estudo de impacto ambiental é algo tão interno. Será que o direito internacional estabelece a necessidade de estudo de impacto ambiental? Vamos lá na Declaração do Rio. A Declaração do Rio talvez fale sobre isso. Olha só, o princípio 17 da Declaração do Rio, texto internacional, estabelece o seguinte, a avaliação de impacto ambiental como instrumento nacional deve ser empreendida para atividades planejadas que possam vir a ter impacto negativo considerável sobre o meio ambiente e que dependam de uma decisão de autoridade nacional competente. Perceberam a relação direito interno e direito internacional? O que o documento internacional diz? Diz o seguinte, países, internamente, quando o dano for considerável ou significativo, sério, grave, extenso, quando o dano for considerável, vocês têm que, por lei, estabelecer mecanismos para se avaliar os impactos daquela atividade que vocês desejam fazer ou conceder, licenciar, autorizar, etc. O Brasil, por exemplo, tem isso aqui? Tem. Lá no artigo 225, parágrafo 1º, está lá, estabelecido, que incumbe ao poder público exigir na forma da lei para obras ou atividades potencialmente causadores de significativo impacto, estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. Ou seja, o legislador não foi só na exigência, o brasileiro, não foi só na exigência de estudo, não. Ele, além do estudo, exigiu a sua publicidade. A única limitação que ele faz é que o agente público deve fazê-lo para atividades, o quê? De alto impacto. Ou seja, quando a atividade ela é significativa, não tem o agente público outra alternativa a não ser exigir o estudo. É assim que devemos interpretar o dispositivo. E aí, quando eu tenho um dano que é transfronteiriço, como que acontece esse estudo? Vamos pegar um exemplo. Construção da usina hidrelétrica de Itaipu, um projeto entre Paraguai e Brasil. Na verdade, é uma usina que vai causar grande impacto? É evidente. O reservatório dela é imenso. Agora, se vai causar grande impacto, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um estudo de impacto ambiental binacional. Exemplo, eu tenho técnicos, então, e tenho estudos feitos em território paraguaio, em território brasileiro e em comum acordo, cooperando. É assim que se dá o estudo de impacto ambiental. isso, que eu acabei de dizer, na Europa já é muito melhor estabelecido. Porque lá nós temos a União Europeia, que traz uma série de normas que são comuns a todos os países, as diretivas europeias, e nas próprias diretivas europeias que vinculam os países-membros, eu já tenho obrigações específicas de cooperação e de realização de estudo prévio de impacto ambiental, quando uma atividade vai causar um dano que ultrapassa a fronteira de um país. Ou seja, ela vai causar um dano transnacional ou transfronteiriço. Além dessa medida preventiva de realização de um estudo, eu tenho também, e aqui no Brasil isto é exigido, a possibilidade de estabelecer um licenciamento ambiental. Aí vocês vão me perguntar, mas espera aí, licenciamento ambiental em âmbito internacional, como é que eu faço isso? Na verdade, cada país, ele tem o dever de cuidar para que as suas atividades ou as atividades realizadas em seu território ou sob a sua jurisdição não causem impacto. Isso está estabelecido tanto na Declaração de Estocolmo como na Declaração do Rio. E esse princípio é um dos basilares do direito ambiental internacional. Todo mundo que trabalha com essa área conhece esse princípio, que é o princípio 21 da Declaração de Estocolmo, que foi retomado na Declaração do Rio. Olha só o que é que diz. Vamos ler o da Declaração de Estocolmo que é o original. Os Estados têm, de acordo com a Carta das Nações Unidas e os princípios do direito internacional, o direito soberano de explorar seus próprios recursos, conforme suas próprias políticas ambientais. E a responsabilidade de assegurar que atividades exercidas dentro de sua jurisdição ou controle não causem danos ao meio ambiente de outros estados ou a áreas situadas fora dos limites da jurisdição nacional. O Estado é soberano para explorar os seus próprios recursos. Ou seja, se eu tenho tal necessidade, o princípio do desenvolvimento sustentável me diz que eu posso satisfazer, desde que garanta às gerações futuras, a possibilidade de também usufruírem do recurso. Então, eles já trazem em si um viés o quê? Soberania estatal para uso do próprio recurso. Só que essa soberania sobre os próprios recursos, ela é limitada. Como que ela vai ser limitada? Ela é limitada tendo em vista exatamente a questão de você pode usar, você pode realizar atividades, você pode autorizar qualquer tipo de atividade sob sua jurisdição, exercício pleno de soberania. Entretanto, caso ocorra um dano ao meio ambiente de outro país ou a áreas situadas fora da jurisdição nacional, você será responsabilizado. Esse dispositivo da responsabilização nós veremos na quinta aula nossa. Responsabilização do Estado por dano ao meio ambiente. O dado e o aspecto que eu quero que vocês guardem aí é que o dano não necessariamente precisa ocorrer a um outro país. A prevenção estabelece que eu tenho que evitar um dano não só a um país vizinho, como um dano causado aos chamados espaços comuns. Quais são os espaços comuns? O alto mar, a área dos fundos marinhos, a Antártida, a atmosfera terrestre acima do alto mar, o espaço cósmico, a lua e demais corpos celestes, todos esses espaços são espaços fora da jurisdição nacional. Então, um país, por exemplo, não pode mais fazer uma prática que era absolutamente comum há um tempo atrás, de pegar um navio, colocar lixo nesse navio, chegar em alto mar e jogar no mar. Ou seja, hoje, por exemplo, isso era muito comum com lixo nuclear, com lixo radioativo. Eu pegava um grande navio e em alto mar eu jogava ali. O professor Guido Soares, ele tem uma frase brilhante, o professor Guido dizia que o mar é considerado a lixeira inesgotável da humanidade. Ou seja, tudo que eu jogo ali vai embora. Ou seja, me livrei com o princípio agora da prevenção, eu não mais posso fazer isso. Por quê? Porque ali eu posso ser responsabilizado por danos causados ao meio ambiente sem jurisdição nacional. Agora, princípio da prevenção, eu tenho duas formas de analisá-lo. Eu posso ter uma prevenção de adoção de medidas e eu posso ter uma prevenção como um dever absoluto. E aí a grande característica é qual é efetivamente, concretamente, a obrigação que o Estado possui de prevenir danos ambientais. Vamos traduzir o que eu acabei de perguntar. Na verdade, a pergunta que eu faço é o seguinte. Nesta obrigação de prevenção, deve o Estado simplesmente prevenir qualquer ocorrência de dano e uma vez causado ele será responsabilizado ou deve o Estado simplesmente adotar medidas preventivas, as medidas necessárias e que ele achar adequadas e caso ocorra o dano eu discuto porque, querendo ou não, ele adotou medidas. Na verdade, no direito internacional eu tenho as duas formas de se analisar a prevenção. Sendo a mais comum o que a gente chama o dever de diligência. O que é esse dever de diligência? Nada mais é do que o princípio da prevenção, mas o princípio da prevenção visto como uma obrigação de comportamento. O que é uma obrigação de comportamento? É aquela que o indivíduo ou no caso aqui do direito internacional o Estado tem a obrigação de adotar determinado comportamento sem garantir que o resultado vai ser realmente alcançado. Exemplo de obrigação de comportamento médico. Um médico nunca vai prometer a cura. Ele vai prometer se esforçar ao máximo para obter a cura. Mas a cura depende de outros fatores aleatórios à sua própria vontade. A prevenção também acontece. A grande, a imensa maioria dos tratados internacionais estabelece o seguinte, que os Estados têm o dever de prevenção de adotar medidas internas para se evitar o risco de dano. Eles não têm que garantir o resultado. Então, vamos pegar um exemplo. Dois exemplos interessantes. O primeiro ocorrido há um pouco mais de tempo. Todo mundo, eu acho que lembra, e a palavra até tinha sumido, ninguém sabia o que era, e de repente ficou em voga. Tsunami. Ou seja, eu tenho um país que produz energia nuclear, o Japão. O Japão adota as regras mais rigorosas de controle de energia nuclear, de segurança nuclear, entretanto, tem um tsunami, o tsunami arrebenta parte da usina causando uma poluição. Estou falando do acidente de Fukushima no Japão. Nesse caso, será o Japão responsabilizado por ter violado suas obrigações de prevenção? Na verdade, não. Por quê? Porque a obrigação de prevenção exigida do Japão era a adoção de medidas de segurança. e ele adotou as mais modernas e mais seguras que existem. Então, o que eu quero que vocês percebam é que, às vezes, o dano ocorre por fatores alheios à vontade do Estado. E aí, nesse caso, os países tendem a adotar uma obrigação de prevenção de comportamento. Ou seja, adotem medidas, mas caso eu tenha guerra, caso eu tenha terremoto, caso eu tenha um furacão, caso eu tenha um tsunami, eu não responsabilizarei. É mais ou menos em direito interno que a gente chama das famosas cláusulas de excludente de responsabilidade civil. Agora, será que os países podem adotar uma obrigação absoluta? Ou seja, simplesmente fica proibido dano ambiental? Pode. Pode. E eles o fazem. Só que sempre expressamente. É o que a gente chama obrigação de prevenção de resultado. Exemplo. Toda pesquisa mineral na Antártida está proibida. Isso é a típica obrigação de prevenção de resultado. O que eu quero dizer com isso? Qualquer atividade de pesquisa mineral na Antártida, o Estado de cuja atividade, ou seja, nacional daquela atividade, ele será responsabilizado. Porque a obrigação aí, ela é absoluta. Ela é plena. Agora, vamos lá. Nós falamos aqui da prevenção, falamos do desenvolvimento sustentável e das responsabilidades comuns mais diferenciadas. Vamos ver se o pessoal tem alguma questão, tem alguma dúvida em relação a um desses princípios. Qual a diferença entre prevenção e precaução? Excelente, Evivelto. Muito boa pergunta. Excelente pergunta. Por quê? Alguns autores diferenciam a prevenção da precaução. Tem autor que diz que é a mesma coisa. Qual que é a diferença entre os dois institutos? A prevenção, ela trabalha com essas medidas mitigadoras. Agora, para eu poder mitigar um dano, para eu poder evitar um dano, o que é que eu preciso fazer? Conhecer o dano. Se eu não conheço o dano, não há como eu adotar medidas pontuais e específicas para evitar aquilo que realmente, para evitar aquele risco. Já a precaução, ela não trabalha com essa certeza do risco. Ela não trabalha com o risco certo, notório, que eu conheço e consigo evitar adotando tal e tal medida. A precaução trabalha com a ideia do risco incerto. E o que diz, então, a precaução? A precaução vem dizer, ela vem estabelecer um outro princípio, também chamado princípio do indúbia pronatura, ou seja, na dúvida, pela natureza. O que eu quero dizer é o seguinte, se eu não sei quais são os possíveis impactos daquela atividade na natureza ou na saúde humana, eu simplesmente não a realizo. Percebeu a diferença, Vivial? Entre os dois institutos, na verdade, a prevenção trabalha com o risco certo e a precaução trabalha com o risco incerto. Mas eu não fico em não, eu vou além. Exemplo, na verdade, toda medida de precaução, a ideia é que ela se transforme em prevenção. Por quê? Vamos pegar um exemplo de transgênicos. Transgênicos é o típico exemplo de precaução. Se eu não sei se aquela substância transgênica que eu fiz, vamos pegar um exemplo, milho, se eu não sei se o milho transgênico vai causar algum impacto na natureza ao plantá-lo, eu simplesmente não o cultivo. Eu não o planto. O princípio da precaução. Ou seja, eu não sei quais são os impactos, eu não posso fazer. Agora, começa a estudar o milho transgênico. E depois de realizar inúmeros estudos, eu percebo o seguinte, olha, os impactos causados são estes, estes, estes. Você acabou de perceber que houve uma transformação? Da precaução, eu passei para a prevenção. Por quê? Porque antes eu não sabia quais eram os impactos. Eu simplesmente não realizava a atividade. Agora eu já sei quais são os impactos. E se eu acredito que aqueles impactos são aceitáveis, o que eu faço? eu previno o risco de ocorrência de dano. Ou seja, eu passo a adotar medidas o quê? Pontuais para se evitar aquilo ali. Então é interessante porque na precaução todo mundo acha a precaução é um dever, é um princípio negativo. Ou seja, a precaução ela simplesmente vem dizer que na dúvida eu não posso realizar a atividade. Não é bem assim não. E essa interpretação na minha opinião é extremamente falha. A precaução é muito mais do que isso. A precaução ela estabelece o quê? Ela estabelece que na dúvida eu não faço, mas ela tem uma obrigação positiva de pesquisar. Ou seja, o tempo inteiro eu vou pesquisar aquela atividade até que eu realmente descubra aqueles riscos que eram incertos. Ou seja, até que eu descubra quais são os riscos efetivos de impacto daquela atividade. Uma vez descoberto, eu passo a ficar adiante da prevenção. Excelente pergunta. então há uma diferença tanto em âmbito interno quanto em âmbito internacional. Agora, além desses quatro princípios que são, sem dúvida alguns mais importantes, prevenção, precaução, desenvolvimento sustentável e responsabilidades comuns mais diferenciadas, existem outros princípios também do direito ambiental internacional. A grande maioria estabelecidos na declaração do Rio. Um deles que eu também queria ressaltar aqui é o princípio da notificação. O princípio da notificação, ele foi estabelecido aqui na declaração do Rio nos artigos 18 e 19. Olha o que dizem esses artigos. Princípio 18. Os estados devem notificar imediatamente a outros estados de quaisquer desastres naturais ou outras emergências que possam gerar efeitos nocivos súbitos sobre o meio ambiente destes últimos. Todos os esforços devem ser empreendidos pela comunidade internacional para auxiliar os estados afetados. Princípio 19. Os estados devem prover oportunamente a estados que possam ser afetados notificação prévia e informações relevantes sobre atividades potencialmente causadoras de considerável impacto transfronteiriço negativo sobre o meio ambiente e devem consultar-se com esses tão logo quanto possível e de boa fé. Na verdade, a prática, o princípio da notificação, ele nada mais é do que um corolário, uma decorrência direta da prevenção de danos. Quando que esse princípio da notificação ganhou força? Esse princípio da notificação ganhou força com um acidente extremamente conhecido, famoso, todo mundo já ouviu falar dele, para alguns foi o mais grave acidente ambiental ocorrido na história da humanidade. O acidente ocorrido com uma indústria nuclear no território da Ucrânia em 1986, o acidente de Chernobyl. O acidente de Chernobyl teve um problema que foi o seguinte, quando ocorreu o acidente, lembrando que a gente ainda está numa época o quê? De divisão, de cortina de ferro, ou seja, de bloco socialista e bloco capitalista. A Rússia, a União Soviética, no caso, depois do acidente, ela não notificou ninguém. E depois de uma semana, alguns países, salvo engano, a Suécia, foi fazer uma pesquisa de radiação na sua atmosfera e viu que os níveis tinham quintuplicado. Ao perceber isso, ela começou a perguntar, ocorreu aí algum acidente nuclear no mundo? A União Soviética, não, aqui não aconteceu nada. O problema dessa negativa, a União Soviética só foi realmente reconhecer o acidente muito tempo depois. Qual foi o problema? São problemas simples, ou seja, os países, então, principalmente os países europeus, se viram invadidos por uma nuvem radioativa. Vamos pegar um exemplo concreto. Eu sou um produtor rural da Suíça e tem lá umas vaquinhas no pasto. Veio aquela radioação, contamina meu pasto. Minha vaca passa a produzir um leite que é radioativo. O que é que eu tenho que fazer com o meu rebanho, então? Matá-lo. Agora, se a União Soviética notifica todo mundo a tempo, aconteceu um acidente aqui, tomem suas precauções, eu que sou produtor rural, o que é que faço? Tiro a minha vaquinha do pasto, confino ela no curral e passo a dar ração. Ou seja, eu resolvo o problema. Por que que eu falei, resolvi falar do acidente de Chernobyl em 1986? Porque esse acidente de Chernobyl, logo após o acidente, aconteceu o seguinte, os países perceberam o problema de notificação. O acidente, salvo engano, eu não lembro a época certa, mas deve ter sido em abril, mais ou menos. Então, ocorreu o acidente, os países viram a falta de normas sobre notificação e em setembro, ou seja, pouquíssimo tempo depois, a gente já tinha um tratado negociado, assinado, ratificado e em vigor para os países, prevendo a pronta notificação em caso de dano nuclear. Perceberam? Ou seja, aí os países correram atrás e estabeleceram claramente uma norma, um dispositivo internacional, uma convenção, um tratado que vai obrigá-los a notificar previamente qualquer possibilidade de desastre ou um desastre efetivo. E para que a notificação? A notificação é para que eu adote o país que pode ser afetado, adote as medidas preventivas, que achar convenientes, para evitar o dano, e também para um outro instituto. Uma vez que eu notifico, eu possibilito aos demais países a possibilidade de ajuda, de cooperação internacional. exemplo, um navio qualquer vai afundar na minha costa, eu, governo espanhol, notifico a todos os demais países a possibilidade de afundamento do navio e de derramamento de óleo na minha costa. A Alemanha notificada que tem uma tecnologia para controle e para contenção de óleo, o que é que pode fazer? Está aqui, governo espanhol, fique aqui, pegue meu negócio, pegue minha tecnologia e mediante a cooperação você consegue evitar os danos. Com isso, a gente fecha aqui essa aula sobre princípios do direito ambiental internacional e nas próximas aulas a gente ainda analisará os sujeitos de direito internacional, as fontes de direito internacional e a responsabilidade do Estado por dano transfronteiriço. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br 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 www.tvjustiça.jus.br